Aqui, olha. Onde fica seu peito? Onde fica meu peito? O papai não sabe montar isso. É pelo... É poeira. Ah, colocar aqui assim? É. Muito bonito, não é? O que é isso aqui? É um brinquedo que põe ela de pé. Ah, daí ela fica de pé? Sim, ela fica sozinha. Não, é peça. Sabe que eu te mostro como que é? Eu te mostro de volta. Eu te mostro, me desse negócio. Olha, é por aqui. Ah, tá. Tá bom. Assim? Eu tenho que apertar? Já tá bom assim. Já tá bom. Ela fica de pé? Coloca ela ali pra eu ver. Como que é o nome dela? Isabela. 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 Aí, traga ela aqui pra eu ver, tá bom? Tá, vamos ver. Mas como você tá fazendo? Ah, eu tenho as peinas. Eu tenho as peinas. Olha. Vou virar assim. Ah, que bonitinha. E também que não vale. Cadê a tua vestida? Ah, você achou, né? Vamos ver o cabelo dela? Hum. Motor. Põe. Volte em volta. É assim, ó. É assim, ó, então. O cabelo dela é assim, olha. Ó, agora não quer chamar. Ah. Não, acho que não, né? Porque o cabelo dela é todo enrolado. É, igual o seu? Não, não é enrolado. E o seu, esse cabelo aí, com esse jeito, assim, todo bagunçado. E esse, olha. É? Não, o seu. É porque eu sou. O seu é o quê? Volta de volta. Ah, o seu é o quê? O seu é o quê? Ai, eu sou, não é de volta.